Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como exibir os registros de uma tabela no PHP, ok? Para isso você precisa ter feito as aulas anteriores, para você ter a tabela, os dados recebidos, essas coisas, a conexão funcionando. Antes de iniciar a videoaula, eu pedi para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificação e deixe o seu comentário, ok? Eu vou criar aqui então um novo arquivo, vou dar file new, e vou salvar ele, file save as, eu vou chamar como produto listar, ok? .php, produto listar .php, produto underline listar .php, certo? Aqui, no caso, ele vai ser uma página HTML, certo? Para ganhar um pouco de tempo, se você der control espaço, você vai perceber que você não tem o autocomplete do HTML, mas tem uma forma rápida de resolver isso. Você vem aqui, no canto inferior direito, onde está escrito PHP, você clica, digita HTML e troca. Tá, o que é isso? Aqui você troca qual que é o autocompletador, ok? Agora, se eu der control espaço, aparece esse HTML sample, que é, quando eu clico, é um template praticamente pronto de um start, ok? E enquanto você estiver digitando a sua página, você pode ir fazendo, ok? Então, aqui, eu vou deixar o char set, vou deixar essa compatibilidade com o e-add, aqui o título, eu vou chamar de estados, ok? Esse meta viewport aqui, ele é para responsividade, se quiser deixar, esse link, esse script, por enquanto não serve para nada, porque eu não estou usando JavaScript nem CSS, então se vocês quiserem, você pode apagar ou comentar, ok? Então, aqui no body, eu vou criar uma tabela, então eu vou dar menor, table, aqui ó, vou criar uma tabela, ok? A minha tabela, ela vai ter, então, eu vou criar algumas linhas nessa tabela, vou ter um tr nela, o tr cria linhas na tabela, ok? Eu vou fazer o cabeçalho da tabela, ok? Tá, aí, eu vou precisar criar vários THs dentro do tr, ok? Então, eu vou precisar criar vários THs, tá? Eu vou criar, por enquanto, três. Por que três? Um para o código, o código, um para o nome do estado e um para a sigla, ok? Tá, se você salvar isso aqui, ele já tem que funcionar, então eu vou startar aqui o meu servidor, ok? Lembrando que estou usando o servidor embarcado, se eu for aqui no navegador, der localhost barra, barra produto, underline listar.php, aí ó, ele já começou, apareceu aqui os cabeçalhos da minha tabela, ok? Tá, agora, vou começar a codificar a parte PHP, então, se você quiser, é bom você voltar aqui para a PHP, então, ó, volta para a PHP, então, agora, certo? O que eu vou fazer? Aqui no bar, eu vou abrir um script PHP, ok? Tá, a primeira coisa que eu teria que fazer, eu teria que conectar. A conexão, eu poderia copiar tudo isso aqui, praticamente seria isso, ó, copia isso e cola aqui, seria isso. Só que eu vou ter que fazer isso toda a página. Para evitar eu ter que ficar fazendo isso toda a página, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um comando que chama-se require-once. O require-once, ele é um comando que serve para você importar um arquivo PHP dentro do outro, ok? Então, aqui eu passo o nome do arquivo que eu quero importar. Eu quero importar o configuração.php, ó. Então, ele vai importar. Agora, se eu rodar aqui, ó, não deu nenhum erro, mas ele está conectando, ó. Então, esse script aqui, que a gente fez numa aula anterior, foi injetado, injetado aqui dentro, ok? Tá, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou ter que criar um select, ok? Então, eu vou criar aqui uma variável SQL, para eu escrever o select. O meu select vai ser select, código, nome e sigla, código, nome e sigla, from, estados, order by, order by, por nome, ascendente, ok? Eu não vou focar tanto, pessoal, em explicar o que é select, porque o pré-requisito é saber um pouco de SQL nesse curso, ok? Mas, estou fazendo uma consulta aqui, buscando os registros da tabela estados, ordenado pelo nome de forma ascendente. Se quiser, nem precisa colocar o ASCII, por padrão, ele já é ASCII, ok? Tá, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso, isso aqui é um select, é um texto. Eu preciso rodar esse comando, ok? Para eu rodar esse comando, eu vou ter que usar um comando da mysqli, ok? É um comando que chama-se carry, ok? Esse comando carry aqui, ele serve para você rodar consultas, na verdade, ok? Na verdade, rodar qualquer comando SQL. Então, eu passo aqui, qual é o comando SQL que eu quero rodar? Eu tenho que passar para ele, na verdade, duas coisas. Eu preciso passar qual é a conexão. A conexão, ele veio desse arquivo aqui, ó. Então, ele está aqui, ó. Ele veio desse arquivo. Então, eu vou ter aqui, ó, um cifrão conexão, ok? E eu passo para ele qual que é a SQL, ok? Aí, eu preciso armazenar o resultado, o resultado da consulta, ok? Então, esse resultado, ele guarda o resultado da execução desse SQL com essa conexão, ok? Vou mandar rodar aqui agora, então, ó, para vocês verem, ó. Vou mandar rodar. Ó, não deu nenhum erro. Então, quer dizer que está certo. Tá, por que ele não está exibindo o resultado da consulta? Porque agora, eu tenho que fazer uma iteração. Eu tenho que percorrer o resultado e mandar imprimir ele na tela. Só que eu não posso fazer ele aqui. Por quê? Quando a página foi carregada, então, primeiro ele fez a consulta. Aí, ele começou a imprimir a tabela. Agora, aqui, eu vou ter que imprimir, aqui nesse ponto, ó, eu vou ter que fazer uma repetição aqui, imprimindo o resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir outro código PHP aqui, ó. Lembra, pessoal, que eu posso abrir vários códigos PHP. Quantos códigos PHP eu quiser, ok? Aí, o que eu vou mandar fazer esse segundo código PHP? Eu vou mandar ele imprimir vários TRs pra mim, onde cada TR vai ser uma linha da consulta. Certo, então. Aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma repetição. Um while. Eu vou chamar esse comando aqui, ó. O mysql fat array. Mysql e fat array. Ele recebe, como resultado, uma variável que foi rodado através do mysql e carry, ok? E aí, o que ele retorna? Ele retorna pra mim uma linha, ok? Ele retorna aqui uma linha pra mim, ok? Se eu mandar imprimir essa linha aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Se eu mandar imprimir essa linha aqui, só pra gente ver o que vai acontecer, ok? Ó, na verdade, ele não conseguiu imprimir porque ele é um array, tá? Então, ele é um array por isso que ele não tá conseguindo imprimir o valor, tá? Mas ele tá listando, ó. Perceba que ele deu, ó, um, dois, três, quatro erros. Por que que ele deu quatro erros? Porque eu tenho um, dois, três, quatro registros, ok? Tá. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Essa linha aqui, ela é um vetor. Agora, eu vou ter que pegar cada valor pra imprimir no t. Certo? Pra eu pegar, é bem simples. Você vai criar aqui variável. Então, eu vou criar uma variável chamada código. Ela vai receber, da variável linha, ela vai receber aqui o código. Tá. Só um cuidado, pessoal. Esse aqui é o código do PHP. Esse aqui, ó, esse código aqui, ó, é o código da consulta, ok? Aqui, ó, eu vou dar agora nome. Então, eu vou pegar do meu vetor, eu vou pegar, no caso, o nome do SQL, ok? E a sigla do PHP vai receber do vetor o, a sigla, a sigla, a sigla do, é, a sigla do SQL, ok? Se eu mandar dar um eixo agora, que eles estão separados, ó, eixo código, eixo nome, eixo sigla, ok? Vamos ver o que vai aparecer, ó. Vamos ver o que vai aparecer. Aí, ó, ele imprimiu aqui. Tá quase certo, tá? Ó, ele imprimiu aqui, ó, Minas, Rio de Janeiro. É, por que que ficou zoado? Porque ele não tem TR. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, agora, mandar imprimir aqui, ó, vou mandar imprimir aqui, um TR, ok? E vou mandar imprimir aqui embaixo, um fecha, um fecha TR, ok? Fecha TR. Beleza? Então, eu vou ter que mandar imprimir várias linhas. Certo? O que que eu vou fazer agora? Agora, fazer TDs pra esse cara. Tá, qual a diferença do TH pro TD? O TH faz cabeçalho. O TD é pra dados. Então, agora, eu preciso fazer três TDs aqui, um pra cada, um pra cada, ok? Tá, como que eu vou fazer, então? Então, eu vou pegar, vou colocar até um por linha pra ficar melhor, ok? Então, aqui, ó, eu vou abrir TD e vou fechar TD, certo? Vou até copiar os outros pra ficar mais fácil. Eu vou fazer três TDs. Cada TD vai casar com um TH, ó. Então, aqui é o TD do código, aqui é o TD do nome e aqui o TD da sigla, ok? Então, agora, ó, vou mandar rodar aqui, ó. Aí, ó, agora a minha tabela conseguiu exibir certinha os registros vindo da tabela. Tudo bem, a nossa tabela não tem formatação ainda, mas não é o objetivo dessa aula. O objetivo era conseguir listar o que era do banco. E isso daí a gente conseguiu fazer. Então, pessoal, o nosso objetivo foi cumprido, que era praticamente conseguir conectar no MySQL usando o PHP, que é essa parte aqui que faz. E depois a gente conseguiu listar o conteúdo da tabela, a gente conseguiu listar o conteúdo da tabela usando esse segundo script aqui que percorre o resultado, ok? Existem várias formas de fazer, tá, pessoal? Existem pessoas que preferem imprimir a tabela inteira usando o PHP. Eu prefiro usar o PHP só nos lugares pontuais onde eu preciso de dinamismo, que é fixo, eu prefiro deixar fixo mesmo. Por isso que eu preferi abrir a tabela e abrir o script aqui dentro. Se você olhar, ó, mandar rodar aqui, ó, você vai perceber, ó, que ele gerou pra mim a tabela de forma dinâmica, ó. Ele gerou a tabela de forma dinâmica aqui, ó, ok? Mas beleza, então, pessoal, o objetivo nosso foi cumprido. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até mais!